Uma vez vocês me disseram que a festa junina é festejada em quase todo canto do Brasil, né? Em todos os lugares do Brasil, ou em todos os estados do Brasil. Então, eu decidi ver quais são as cidades com as maiores festas juninas. Porque tem sempre uma cidade que se destaca, mano. Se vocês gostaram do vídeo, vocês já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e vamos a isso. No Brasil, existem muitas cidades que se destacam nas festas juninas. E por mais que muita gente acredite que é apenas no Nordeste que acontecem essas festas, saiba que isso não é verdade. Pois existem muitas cidades fora da região Nordeste que também têm festas sensacionais. Então, continue comigo e veja as 10 cidades com as maiores festas juninas do Brasil. Vamos ver. E não estávamos em época de festa junina, né? Ou já terminou? É junho. E hoje é o dia... Hoje é o dia 2 de julho. Em décimo lugar, temos Corumbá. Pouca gente sabe, mas nessa cidade localizada no estado do Mato Grosso, acontece uma das mais tradicionais festas de São João do Brasil. Corumbá possui um pouco mais de 94 mil habitantes e recebe muitos turistas nessa época para curtir o tradicional arraial do banho de São João. Afinal, essa é uma festa de longa tradição. E além de eventos como música, comidas e muitos fogos, ainda acontece o tradicional banho, onde as pessoas se reúnem nas margens do rio Paraguai para banhar a imagem de São João e também para tomar banho nas águas geladas. Em nono lugar, Itumbiara. Você sabia que essa é a cidade... Eu sempre falo dos nomes brasileiros. Tipo, são bastante específicos. Realmente, se alguém me falar nomes semelhantes a esse, eu já vou conseguir identificar que esse nome é um nome tipicamente brasileiro. Porque são nomes... Assim... Eu acho que se perguntarem a uma pessoa que não conhece tanto do Brasil, que não assiste tantos vídeos do Brasil como eu, de certeza é que vão ter uma certa dificuldade. Mas agora eu já consigo identificar nomes muito específicos de brasileiros. Nomes de pessoas, nomes de cidades, pessoas que têm nome típico de Brasil, tipo nomes originários do Brasil, né? De origem brasileira. A cidade onde acontece a festa junina mais tradicional do estado de Goiás, e Itumbiara conta com 113 mil habitantes e fica a 209 quilômetros da capital goiânia. Por lá, as festas iniciam no fim de junho e vão até o início de julho. São muitos shows, barracas de comílias típicas e diversão para toda a família. Então, quer dizer que ainda está a decorrer nesse momento. Em oitavo lugar, Capela. Essa é a cidade no estado de Segipe que comemora o São Pedro. Portanto, as festas iniciam no fim de junho e vão até os primeiros dias de julho. A cidade conta com pouco mais de 31 mil habitantes e recebe muita gente para curtir as festas juninas. Afinal, o evento conta com várias atrações musicais. Acontecem várias missas, tem barracas com comidas típicas e a tradicional festa do Mastro, que é uma comemoração de origem europeia. Em sétimo lugar, Estância. Essa é mais uma das cidades interessantes para curtir as festas juninas. E Estância tem um detalhe especial. Ela é muito popular no quesito pirotecnia. Afinal, por lá acontecem os tradicionais guerras de espadas e busca a pé. Outra atração que chama a atenção na festa é o Barco de Fogo de Estância, que é reconhecido como patrimônio imaterial do estado de Segipe. Estância conta com 64 mil habitantes e os festejos juninos têm duração de 30 dias na cidade, contando com vários cantores regionais e nacionais, além de barraquinhas e muita animação para o povo curtir. Meu, essa questão do barco de fogo é bastante diferente. Em sexto lugar, Salvador. A capital da Bahia, com seus 2 milhões e 600 mil habitantes, é um lugar interessante para quem deseja curtir as festas juninas em uma grande cidade. Meu, Salvador é uma das cidades que eu mais gosto, mano. Uma das cidades brasileiras que eu mais, assim, gosto, que eu mais admiro é Salvador. Afinal, as festas por lá não deixam nada a desejar. Somente esse ano serão 25 dias de festas em celebração a Santo Antônio e São João. O evento acontece no Centro Histórico e conta com várias atrações musicais, exibições de quadrilhas e vendas de comidas típicas. A expectativa é de receber 400 mil pessoas. 400 mil pessoas só para festejar a festa junina em Salvador, mano. Caraca. Em quinto lugar, temos Aracaju. A capital do estado de Sergipe. Meu, olhem isso, mano. Olhem isso. Olhem a beleza dessa cidade, minha gente. Olhem a beleza dessa cidade. Pais de 605 mil habitantes. Porém, apesar disso, é um lugar extremamente acolhedor e com clima de interior. É uma cidade que você fica até com receio de andar sujo, de estar limpo aqui, mano. Principalmente no mês de junho, quando acontecem muitas festas juninas nos bairros. E também acontece o tradicional forró caju, que é a principal festa junina da cidade. Por lá passam grandes artistas regionais e nacionais, sempre levando muito forró e mantendo viva a tradição das festas juninas do Nordeste. Muita gente, mano. Em quarto lugar, São Luís. Na capital do Maranhão também acontece uma das mais tradicionais festas juninas do país. Eu estou falando do Bumba Meu Boi, que é uma festividade que tem uma importância cultural significativa, não só em São Luís, mas em todo o interior do estado. Essa é uma manifestação folclórica do Maranhão, que combina elementos indígenas, africanos e europeus. A festa é tão popular que atrai turistas de vários estados do Brasil durante o mês de junho. Eu acho que essa é a melhor época de ir para o Brasil, mano. A época da festa junina é exatamente pelas manifestações culturais. Na época da festa junina, você pode ver várias manifestações culturais, várias comidas típicas de cada região. Então eu acho que junho é uma das melhores épocas para você estar no Brasil, se você quer realmente conhecer o quê? A cultura brasileira assim no geral. Em terceiro lugar, Mossoró. Essa é uma cidade com 264 mil habitantes no estado do Rio Grande do Norte, mas suas festas juninas são tão grandes que somente nesse período a cidade recebe cerca de um milhão de turistas para curtir os festejos. Justamente por isso, ela aparece na terceira posição entre as maiores festas desse tipo. Durante o mês de junho, a cidade passa a ser reconhecida como Mossoró Cidade Junina, e por lá acontecem quadrinhos juninas, o circo do forró, apresentações, espetáculos de teatro, festivais de humor, muitos shows de cantores regionais e nacionais, além de barracas de comidas típicas e muito mais. Meu, a impressão minha é que as cidades brasileiras são bastante coloridas. Principalmente aquelas cidades que são um pouco mais pequenas, mas que são bastante conhecidas, são bastante coloridas. Em segundo lugar, Caruaru. Essa é a cidade onde acontece uma das maiores festas de São João do Brasil, e o evento é tão popular que inicia no mês de abril e vai até o mês de julho, contando assim com... A abril até julho? Meu, também ouvi a quantidade de pessoas nesse lugar. ...mais de 350 atrações, quadrinhos juninas, muitas opções de comidas típicas e diversão para todo o mundo. Caruaru conta com 378 mil habitantes, porém, somente no período de festas juninas, ela recebe mais de 1 milhão e 500 mil visitantes para curtir o evento. Portanto, é um dos lugares mais incríveis do Brasil para quem gosta de festa junina. E em primeiro lugar, Campina Grande. Conhecida como o maior São João do mundo, a cidade de Campina Grande, localizada no Agreste, da Paraíba, é onde realiza a maior festa junina do Brasil. Ela conta com 418 mil habitantes, porém, durante os 30 dias de festas, a cidade recebe cerca de 2 milhões de visitantes. Além de... 2 milhões de visitantes só para a festa junina. Meu Deus do céu, mano. E eu também, vários vídeos que eu já viajei aqui a festa junina foram em Campina Grande, mano. Como é que eu não descobri que Campina Grande fosse realmente a maior festa junina? De muito forró, comidas típicas, apresentações de quadrilhas e diversão para toda a família, Campina Grande vem se superando a cada ano. Tanto que a de lá também que vem o título da maior quadrilha junina do Brasil, com recorde de 1.049 pares de dançarinos. Portanto, se você tiver a oportunidade de ir até Campina Grande, pode ter certeza que vai se divertir muito durante as festas juninas. E aí, você já conhece alguma dessas cidades que eu citei no vídeo de hoje? Conhece algum outro lugar no Brasil que também tem festas juninas muito boas? Bom, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Agora eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Caraca, mano, muito legal. Eu realmente tinha que ter desconfiado que Campina Grande fosse, tipo, a maior festa junina, porque muitos vídeos que a gente já reagiu aqui foram de Campina Grande. Legal, muito legal. E recebi mais de 2 milhões, gente. Mais de 2 milhões de pessoas só para a festa junina. Como eu falei, tantas pessoas, tantos cantores de foró, principalmente, eu acho que ficam com a agenda muito lotada na época da festa junina, mano. Isso é bastante legal. As manifestações culturais, as comidas típicas do Brasil, quer dizer, as comidas típicas de cada região do Brasil, né? Isso é muito legal. Por isso eu falei que em junho, eu acho que é a melhor época de conhecer o Brasil exatamente por causa disso, por causa dessas manifestações culturais. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Até o próximo vídeo. Foi.